Eu vou fazer uma coisa que você deixa o play. Não precisa parar, tá? Não precisa parar de continuar. Beleza. Dois... A primeira vez que eu te encontrei. Meus olhos nos teus olhos e me apaixonei. Foi lindo o primeiro beijo que eu te dei. Seu gosto estampado de satisfação. Foi lindo quando a gente vinha, você arrumou. O dia em Pajula é só um que se encomendou. A luz do abadu na chapa madrugada. E a gente no forraso do mundo se integrava. Te desendei. Como eu também me imaginei. Só o cabelo me fez apenas uma noite que me faz na rua. Se você não me quer que eu já ouvi o forte está. Eu já sou pra lá. Aí eu só preciso ter um pouquinho de bolso nisso. Ah... Agora eu tô com... É uma soma muito grave, né? Tá muito grave? Não, mas isso é igualização mexida. Posso mexer aqui também um pouquinho. Mas aí vai ter que ir na cabeça de novo. Oi, cara. Não, eu preciso vir lá para o teu negócio. Não, não, eu vou aumentar, porque aquela hora você pediu para baixar. É, caralho. Agora foi gostoso, mas ficou baixinho pra caramba ali. Você quer fazer a capa ou... Vamos mexer no chibre mais. Então vamos lá. Vamos já entrar no refluxo, tá? Não, não, eu preciso vir lá para o teu negócio. Eu vi o que eu tive, o que eu tive. Sou o estandado de satisfação. Foi uma maneira de mim, não sei. Ah, não. O ré é pro nome, velho. Vou pegar aqui na volta, tá do bem aqui. Beleza. Nossa, porra. Cara, esse som de violão de teclado é impressionante. É teclado, velho. Esse bairro aí é louco. É teclado. É teclado. É teclado. O corpo eu tarei, me machucarei Surtido a ilumínio, não tem mais uma dor, não tem mais pra dar E se escuridão, esqueci nada, quem pode sair com a sua palhação Que parecia tão apaixonada, não tem mais pra ir pra ver E se escuridão, esqueci nada, quem pode sair com a sua palhação Ré, mi, fá, sol e fá Ré, mi, fá, sol e fá Ré, mi, fá, sol e fá, sol e fá, sol e fá Ré, mi, fá, sol e fá Ele não é dele, gente Eita 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 Eita